Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Começarão os tempos felizes. Glória a vós que vencestes a morte, e brilhais como o Pai sumo bem, e a chama de amor, Santo Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Aleluia Desfaleço pela vossa salvação. Vossa palavra é minha única esperança. Os meus olhos se gastarão desejando-a. Até quando esperarei vosso consumo? Fiquei tostado como um modrino fumeiro. Mesmo assim não esqueci vossos preceitos. Quantos dias estarão ao vosso céu? E quando julgareis meus opressores? Os soberbos já cavaram minha cova. Eles não agem respeitando a vossa lei. Todos os vossos mandamentos são verdade. Quando a calúnia me persegue, socorrei-me. Eles quase me arrancaram desta terra. Mesmo assim eu não deixei vossos preceitos. Segundo o vosso amor vivificai-me. E guardarei vossa aliança, ó Senhor. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Amém. Amém. Escutai, ó Senhor Deus, minha oração Atendei a minha prece e ao meu clamo Dos confins do universo a vós eu clamo E em mim o coração já desfalece Conduzi-me às alturas do rochedo E deixai-me descansar nesse lugar Porque sois o meu refúgio e fortaleza Torre forte na presença do inimigo Quem me dera morar sempre em vossa casa E abrigar-me a proteção de vossas asas Pois ouvisteis, ó Senhor, minhas promessas E me fizestes tomar parte em vossa herança Acrescentai ao nosso rei dias aos dias E seus anos durem muitas gerações Reine sempre na presença do Senhor Vossa verdade e vossa graça o conservem Então sempre cantarei o vosso nome E cumprirei minhas promessas dia a dia Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Deus, ouvi a minha voz O meu lamento Salvai minha vida do inimigo A terra do Protegei-me das intrigas dos perversos E do tumulto dos obreiros da maldade Eles afiam suas línguas como espadas Lançam palavras venenosas como flechas Para ferir os inocentes às ocultas E atingidos de repente sem tempo Uns aos outros se encorajam para o mal E combinam as ocultas traiçoeiros Onde pôr as armadilhas preparadas Comentando entre si quem nos verá Eles tramam e disfarçam os seus crimes É o abismo coração de cada homem Deus, porém, os ferirá com suas flechas E cairão todos feridos de repente Sua língua os levará à perdição E quem nos verá E quem nos verá E quem nos verá Com temor proclamará A ação de Deus E tirará uma lição de sua obra O homem justo há de alegrar-se no Senhor E junto dele encontrará o seu refúgio E os direto coração triunfarão Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aleluia 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 Quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho Quanto mais Agora Estando já reconciliados Seremos salvos por sua vida E ainda mais Nós nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo É por ele Que já desde o tempo presente Recebemos a reconciliação O Senhor ressurgiu realmente Aleluia E apareceu a Simão Aleluia Aleluia Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai, e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.